É impossível o que está acontecendo. Isso parece um pesadelo. Grávida, não. Irene? Mãe! Tu quer alguma coisa comigo? Tu tá grávida? Posso entender? Tu desgraçou com a tua vida, Irene? Ah, mãe, agora aconteceu, agora já foi. O que eu vou fazer? Eu tô perdida. Como é que tu deixou isso acontecer? Não me diga que é de um pescador. Se o teu pai desconfiar que tu tá grávida, vai ser uma tragédia. Teu pai não pode saber disso de jeito nenhum. O que é que eu não posso saber? Isso é um teste de gravidez? Calma, Walter. Vamos conversar. Isso é teu, Irene. Tu tá preenha, Irene. Tu tá preenha daquele pescador de merda. Tu tá preenha daquele caixaravagabundo, Irene? Foi ele que te desgraçou, Ivani? Calma, calma, Walter. Eu vou dar um jeito nisso. Isso não tem jeito, Daura. Sem conselho. O que esta vagabunda precisa é de uma tunda, de uma sólva. Calma, papai. Eu vou te explicar o que aconteceu. Você não vai explicar nada. Eu vou arrancar o seu couro, vagabunda. Calma, Walter. Calma, Walter. É uma tunda, vagabunda. Solta a menina, Walter. O que você pode fazer? Isso não pode estar acontecendo. Tu não pode estar grávida. Mas eu tô faz de dois meses. Carabunda. Walter, você tá assim, Walter? Tu ficou maluco? Tu acabou com a tua vida. Calma, papai. Eu vou te explicar o que aconteceu. E foi aquele pescador de merda. Quem foi o cabra que te enganchou, vagabunda. Calma, Walter. Ah, tu te enganchou a tua vida e a minha. Ai, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu não quero que tu te explique nada. O que tu traz dentro desse bucho é justo da tua falta de vergonha, vagabunda. Mãe, solta. Calma, vamos conversar. Eu quero tudo de um jeito, mãe. Que jeito, Mãe? Parece que não tá escutando. A tua filha tá grávida. Tá freia. Ela tá freia. Mãe, minha. Vai dar pra vida. Gente, dá pra ouvir a praia. É a tua irmã. Ela tá grávida. Ai, não faz isso. Tem do caçã. Tabe-se que não falta nada dentro dessa casa. Eu paguei teus estudos. Pô-teu fundo dentro da tua boca. Tu me traz uma desgraça dela. Mãe, não faz isso comigo. Walter, a minha irmã tá grávida. Não faz isso com a menina. Ela não é mais minha filha. Tu não tem pai. Tu some nesse mundo e nunca mais me ofereça. Nunca mais. Vai, tá grávida. Vai, tá grávida. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vagabuda. 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 Mãe, Mãe! Filha, vá atrás da sua irmã e vê se ela está precisando de alguma coisa, se está tudo bem, mas vá rápido, antes do seu pai ver. Corre! Onde é que você vai? Eu? Onde é que você vai? Responda, vamos! Eu... É... Você está indo ver sua irmã Irani, não é? Vamos, responda! Eu só queria saber como ela está, eu juro. Rita, se você for procurar sua irmã, pode ficar por lá, não precisa voltar. Walter, a Irani é sua filha também. Você não pode botar a menina na rua. Ela não é minha filha, D'Aura. Ela não é minha filha, é só uma vagabunda, e lugar de vagabunda é rua. Mas ela está grávida, pelo amor de Deus, na hora que ela mais precisa da gente. É, mas na hora de fazer a criança não se lembrou da gente, não se lembrou da vergonha que é fazer a família passar. Você está sendo severo demais, Walter. Tá bom. Se vocês acham que eu estou errado, pode ir lá consolar a coitadinha. Mas eu aviso, se passar daquele portão lá... Morreu para mim. E serve para as duas, ouviu, D'Aura? Eu fico viúvo da mulher e sem as duas filhas.